Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Nesse vídeo eu quero te falar sobre as pessoas que vez ou outra dizem, ai que chato, hoje não tem nada pra fazer. Outro dia eu tava na academia malhando e ouvi um sujeito dizer isso. Ele tinha acabado de receber umas férias atrasadas e foi obrigado a fazer 30 dias de férias em casa sem ter planejado isso. Então ele estava lá na academia reclamando que tirando a hora de ir puxar uns ferros, ele não tinha mais nada pra fazer o dia inteiro e seria assim nos próximos 30 dias de férias. Um saco, segundo as palavras dele mesmo. É o seguinte, cueca, das várias maneiras que nós podemos classificar os seres humanos nesse mundo, eu gosto muito do sistema que classifica as pessoas em dois grupos, pessoas concentradas e pessoas distraídas. Pessoas concentradas sabem o que querem, elas sabem onde desejam chegar e elas sabem muito bem o que precisam fazer pra chegar lá. Uma pessoa concentrada, ela costuma ter uma lista de projetos que ela organiza de maneira hierárquica. Alguns desses projetos podem correr paralelamente a outros ao mesmo tempo, alguns desses projetos podem exigir uma dedicação exclusiva da parte dela e alguns projetos devem ser executados antes de outro pra permitir um degrau de onde ela vai saltar do projeto anterior para o projeto seguinte. Mas o fato é que uma pessoa concentrada tem projetos, vários projetos e projetos muito bem detalhados. O principal problema da pessoa concentrada é exatamente o tempo. Quando a agenda permite a realocação de uma atividade, a pessoa concentrada, ela agradece pelo tempo disponibilizado e coloca mãos à obra. Por outro lado, uma pessoa distraída, ela não tem planos. Ou diz que tem, mas na prática, ela só vive mesmo distraída indo de uma notícia urgente para a notícia urgente seguinte. O distraído está sempre envolvido com alguma agenda, com alguma fofoca do momento, de modo sempre superficial e sempre hiper emocional. O distraído não dedica tempo para poder estudar a fundo assunto algum, porque ele está distraído demais, vomitando por toda parte sua raiva, sua inveja, sua discordância, seus pontos de vista desconexos e suas mágoas não resolvidas. Diferente do sujeito concentrado, o sujeito distraído, ele costuma falar coisas desse tipo. Hoje eu não tenho nada para fazer. Agora, reflita sobre suas próprias ações. A maior parte do seu tempo, você é uma pessoa concentrada ou distraída? Antes de responder essa pergunta, reflita honestamente sobre sua agenda nas últimas duas semanas, nas páginas que você segue, nas redes sociais, no tipo de comentário que você tem feito por aí. Se eu somasse esses dados no seu currículo, você acha que eu concluiria que você é uma pessoa concentrada ou mais uma dessas pessoas distraídas que andam por aí. Um grande abraço, gente boa!